E tu, cara, como é que tá sendo essa vida aí de aposentado? Eu me sinto muito mais livre, muito mais solto, comecei a viver, ou seja, minha vida realmente foi um pouco da responsabilidade, pressão, tensão do futebol, então realmente eu me sinto muito bem, não tenho saudade nenhuma de jogar, nenhuma, nenhuma, eu tenho, assim, tenho minha teoria pra isso, né? Quando eu vejo tanto ex-jogador com tanta nostalgia, assim, ou que olha pra trás, enfim, com tanta necessidade de voltar a vir aquilo, eu acho que é porque em seu momento você deixa de fazer algo, né? Eu acho que é o mesmo momento como jogador, por isso fui capitão 15 anos praticamente em todos os clubes e seleções que eu joguei, eu fiz tudo muito intenso, 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 emocionalmente, fisicamente, afetivamente, eu incorporei todo, em todo lugar que eu teve, incorporei o clube, a seleção, meus companheiros, então me vi com tanta intensidade que não tem nada pra me reprochar, fiz cagada pra caralho, Mas fiz em base a muita entrega real, real, entrega real, não só dentro do campo, se não fora principalmente, então tem uma tranquilidade Tá realizado, né? Não precisa Tranquilo, tranquilo com o que fiz, que pode ter sido muito melhor, óbvio, que fiz muita cagada, óbvio, mas fiz o máximo que eu consegui, vivi realmente pra o futebol, realmente, então cumpri, na etapa que ficou pra trás, não tem nada que ficar A tua carreira durou quanto tempo? E desde os 19 anos, eram os 37, que aposentei aqui em São Paulo, aí eu joguei 10 anos na Europa, principalmente em Turquia, lá no Fenerbahçe, 5 anos, 2 anos no Paris Saint-Germain, 1 ano na Premier League, depois joguei 6 meses no Málaga e 6 meses na Suécia, lá em Gothenburg Mas o São Paulo foi onde tu ficou mais tempo O São Paulo e o Fenerbahçe, na Turquia, são os times que eu fiquei mais tempo e que me identifiquei mais, né? Foram quase 5 anos no São Paulo, entre os dois períodos, e 5 anos muito intensos, lá no Fenerbahçe, na Turquia É, e por que, assim, onde que é mais legal de jogar, cara? Tu jogou em lugar pra cacete Na Premier League Todo mundo fala, todos falam que a Premier League é outra coisa, né? A Premier League é a odisseia do futebol, é a NBA, é a NBA do futebol Tudo perfeito lá, tudo perfeito, desde o gramado, que tem que estar pintado em todos os estádios iguais Até a distância da torcida, para que a televisão seja homogênea Até a ubicação das torcidas, até o acústico do estádio Até o juiz, que deixa jogar, o principal, o juiz deixa jogar Ah, tu gosta do VAR, que eu sei É, não, não, não gosto Não gosto Mas, quando você chega na Premier, os caras dão um livrinho pra você, em seu idioma, né? No meu caso, em espanhol, em seu japonês e japonês Onde explicam por que a Premier hoje é a liga que mais arrecada no mundo, né? A mais rica E entre outras coisas, ele, bom, coisas comerciais, de marketing, etc. Recomendam, exigen ao jogador, por exemplo, tentar dar sequência ao jogo E obrigam o juiz a dar sequência ao jogo Ou seja, isso de ficar apitando cada cinco, dois minutos Só para o juiz descansar ou parar contra o jogo Porque por isso é que tem tantas faltas no Brasil Porque os caras apitam pra eles Pra tentar contra o jogo Mas isso não dá espetáculo Então você vê um japonês, um chinês, um americano Que futebol quer ver? A Premier League Pum, 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 pum Campo legal pra caramba Estadio perto, torcida, lotado Totalização, tudo perfeito Não é que joguem mais que nós, em Sudamérica Não jogam mais Inclusive, jogam menos até Que aqui os jogadores do Brasil Porém A montagem que se monta em torno ao futebol É perfeito, perfeito Tudo, 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 tudo Incrível Aproveitei, foi pouco tempo Porque eu já fui um pouco velho Com 33 anos Qual time que foi? West Bromwich Albion West Bromwich De Birmingham A capital de heavy metal Muito bom até Curto um heavy metal? É, curto, curto E como é que lá nos bastidores Vocês ouviam os heavy metal? Tudo o tempo no vestiário É, que é que no Brasil é o pagodão, né? Que é que no Brasil é o pagode Engraçado que lá em Birmingham Não é uma cidade muito turística Porque até também foi Aí a cuna da revolução industrial, né? Revolução industrial que revolucionou o mundo Não só a Inglaterra E a capital de heavy metal Então, em toda a esquina Toda a esquina da cidade Tem um bar Um barzinho Onde tem um violão E um escenário Todos os dias Em todos os bares Tem um show de rock Se você vai à tarde Sai A tomar sua cerveja Ou sua chimarrão E você entra Tem um show de rock E de graça Em cada esquina Que maravilha É cultura Cultura locau Que, enfim Que o Fujibo Tenha essa oportunidade De conhecer as culturas dos países Pois é E tu coisa